Alô Juninho, chama Boca, chama Ramon Diego, chama Léo, chama Ruedo, chubububude Sobe na Lade todo mundo, sobe, sobe Cadê o Timbal, cadê a conta? Vamos contar agora, hein! Vamos fazer o clube da Lade Sempre na Lade, naquela viagem, procurando a batida perfeita Sempre na Lade, naquela viagem, procurando a batida perfeita Sempre na Lade, naquela viagem, procurando a batida perfeita Sempre na live, naquela viagem Chega aí, chega aí, Juninho, meu irmão A gente escutava o Mariqueza A gente escutava o Jambuco de Dau Hoje em dia, um pincelique A gente escutava o Jambuco de Dau A gente escutava o Mariqueza A gente escutava o Jambuco de Dau A gente escutava o Pincelique A gente escutava o Jambuco de Dau Eu viajando no mundo musical Conheci a linguagem do Tibau A gente escutava o Jambuco de Dau Sempre na live, naquela viagem